Olá pessoal bom dia hoje eu tô aqui com a ajuda do meu querido amigo companheiro filho o Renato que tá me ajudando aqui na gravação depois eu vou passar o link dele aqui no canal tá hoje nós vamos fazer uma atualização de firmware da placa da Qlogic tá eu vou pegar essa plaquinha aqui ó que a QLE2562 tá e o filme o chip dela o QPA HM49468 tá ela possui duas portas de 8 gigabit e o vídeo de hoje é para ensinar como atualizar o firmware desta placa beleza espero que vocês gostem então vamos parar de enrolação vamos para intro e vamos para o vídeo então pessoal estamos aqui hoje hoje nós vamos fazer esse vídeo conforme eu falei para vocês da atualização do firmware dessa placa da Qlogic então tô com ela instaladinha aqui ó tá se eu não tivesse com ela instalado eu preciso baixar o driver esse daqui é o driver dela dá para Windows para Linux fazer HeadHat tá bom e aqui é o arquivo da BIOS você vai falar legal você já tá com tudo baixado tá fácil tudo bem vamos lá eu tenho aqui ó o site onde eu baixo a BIOS da Qlogic tá no caso da minha que é a HP então sendo a HP você entra nela aqui você pode pegar o histórico de versão verificar se a sua placa tá aqui no histórico que nem pra mim a versão mais atual que tem é essa daqui ó certo que é essa plaquinha aqui eu não posso vir nessa daqui nessa versão visualiza o arquivo faço download é 44784 o 44784 ele tá aqui ó 484784 beleza só que antes de atualizar eles eu vou mostrar para vocês outra forma de atualizar caso a sua caso a sua não for HP for de uma outra marca ou de uma outra revenda é a forma como você atualiza esse software tá vou conectar aqui ó beleza conectei é a primeira vez que eu tô abrindo a plaquinha então ele abriu um configuration wizard tá eu vou abrir meu wizard aqui de configuração vou deixar ele duplo e preferido tá vou dar next e vou salvar a configuração se eu não sou como quebra que eu soube a senha 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 padrão é configuração tá pronto configurei beleza change ok vou dar um ok vou configurar outra que a primeira vez que eu tô abrindo essas plaquinhas aqui tá ó vocês podem ver aqui minha versão da BIOS ta 2.15 tá então nós vamos atualizar elas tá Aqui é a velocidade dela, vou deixar tudo automático para o padrão, tá? Opa, não posso deixar essa lá não. Pronto, enfim, beleza, configurei ela, ó, entrei na minha plaquinha. O utilitário aqui fala que a minha versão do firmware da placa é 2.50, e se eu pegar uma das pontas aqui, ó, BIOS 2.15, EFC 2.03, EFI 2.20 e o firmware 5.03. Essa placa está bem desatualizada, tá? Então, vamos atualizar ela, como é que faz isso? Eu posso vir por aqui, ó, nos utilitários e atualizar ela inteirinha, tá? Por quê? Tem um software da Keylogic que você baixa. Quando você baixa esse carinha aqui, ó, do site da Keylogic, a versão 8.08 com a BIOS, ele vai vir esse arquivinho BIM aqui, ó, tá vendo? Esse arquivo BIM é justamente a BIOS desse hardware aqui, ó. Então, se eu vier aqui, ó, update, imagem inteira, ele vai falar onde está o update. Eu vou lá na minha pastinha aqui, logic, BIOS, e ele vai achar aqui, ó, tá? É lógico, antes de fazer o backup, eu faço um salvo, salvo uma imagem aqui, que é esse firmware backup, e depois eu posso vir e o backup inteiro aqui, ó. Eu não mando ele, ó, carrega, aqui está tudo que você quiser. Se eu atualizar, dá... tá? Ó, flash update completo, beleza. Agora, se eu vier em informação aqui, ó, já atualizou, tá vendo? Para 3.43, 3.23, 7.03. Essa é uma forma de atualizar, bem simples, bem fácil, bem prática, tá? Outra forma de atualizar, tá? Não quero usar o utilitário da Keylogic, quero usar o utilitário da HP. Eu venho com o update de HP, vou pegar a atualização, que é essa daqui, ó. Vou executar ela como administrador, certo? Ó, ele cai assim na caninha, vou dar uma nesta lá. Ele vai validar se a minha versão está mais nova ou mais velha, tá? Ó, no caso aqui ele falou, ó, a versão atual, older, é antiga. Então, seguramente, ele vai atualizá-la, tá bom? Então, essa é a outra forma de você poder atualizar o hardware, tá? Não funciona. Tem preferência, uma delas, por exemplo, eu tenho que fazer... O que eu falo para vocês é assim, preferencialmente, utilize a atualização do seu fabricante do hardware. Por exemplo, o HP, usa do fabricante HP. Porque, às vezes, pode ter alguma melhoria, alguma modificação no hardware que ele vai conseguir ler e otimizar para você aproveitar melhor a performance, diferente do que, de repente, você colocar do Keylogic direto, que pode ter alguma funcionalidade menor ou algum recurso diferenciado que o seu hardware não vai ter, tá bom? Então, finalizou aqui da Close, ele vai pedir para reiniciar, para finalizar. Reiniciou, tá pronto. O seu hardware está atualizado. A atualização é bem simples, tá? Só antes de fechar o vídeo aqui, eu vou deixar para vocês os links aqui embaixo, para vocês acessarem esses updates que já estão aqui. E vou deixar para vocês também o link onde eu baixei a atualização no site da HP, tá bom? Enterprise, no caso da QLE2562, que é a minha controladora, tá bom? Com duas portas de 8 gigabits, beleza? Se precisarem de mais alguma coisa, pode postar aí um comentário aí no canal. Peço que vocês se inscrevam se gostaram, tá bom?